A gente volta a falar sobre vacinas contra a Covid-19. Apareceu um contativo de vacinas que, segundo as informações, estaria estocadas aqui no município de Rolim de Moura. Uma situação que acabou gerando polêmicas, gerou vários tipos de comentários nas redes sociais. A gente vai conversar com a Janaína Travassos, que é do setor de tecnologia aqui do município, que vai explicar um pouco mais e mais uma vez sobre esse assunto. Janaína, um assunto que acabou deixando vocês em uma situação desconfortável, porque vocês sempre têm colocado de uma forma transparente sobre a vacina. E isso também, esse contatinho que apareceu, é algo que gerou mais um desconforto para vocês. Nós estamos trabalhando intensamente. Na semana anterior, foi uma semana de recorde aqui de vacinação do nosso município. Vacinamos mais de 2 mil pessoas. Nós estávamos na indústria, dentro das indústrias, eram empresas muito grandes, que eram os frigoríficos. Nós fomos até eles. Depois fizemos uma segunda rodada de profissionais da educação, profissionais do transporte aqui. E nos veio com essa imensa... Nós ficamos extremamente chocados com aquela notícia que nós tínhamos mais de 1.700 doses a mais do que nós realmente tínhamos recebido. Depois foi nos informado de que essas doses estão em Porto Velho, armazenadas, que seriam segunda dose, que seriam encaminhadas para a gente no tempo hábil que nós fizéssemos a segunda dose. Nós documentamos e o Estado prontamente retificou. Então, as doses que nós temos estocadas, é para fazermos o trabalho da camanha da semana. Por exemplo, ontem nós recebemos doses da Janssen e da Pfizer, e nós vamos fazendo as vacinas conforme nós temos estoque. E é a vacina para que aconteça a vacinação dessa semana. Muitas vezes, de sexta para segunda-feira, porque final de semana a gente precisa descansar, nós estamos aí num trabalho árduo, o tempo todo, a equipe é pequena. Nós contamos com a parceria, então, da Estácio Faculdade de São Paulo, da enfermagem, que nos faz esse trabalho em conjunto, os estágios, os professores juntos, toda a equipe da epidemiologia envolvida. Então, é um trabalho árduo. E nos pegou com muita surpresa, nós ficamos bem chateados, mas ainda bem que o Estado corrigiu isso aí. Rolim de Moura está intensamente vacinando. Hoje nós estamos vacinando os profissionais da indústria, continuaremos essa semana, para que nós possamos encerrar, então, os grupos prioritários, 28 grupos prioritários. Hoje, mais ou menos, a expectativa de vacinar quantos trabalhadores, Anaína? Acreditamos que hoje, mesmo com esse frio, nós iremos vacinar 400 trabalhadores. Nós trabalhamos tanto de manhã quanto à tarde. Esse agendamento foi feito juntamente, uma parceria da Assirme, que nos entregou tudo documentado, porque tem que ter toda uma documentação, todo documento, porque a gente não é só vacinar, a gente precisa inserir no sistema. Rolim de Moura está com quase, mais de 15 mil pessoas vacinadas com a D1, mais de 5 mil pessoas vacinadas com a D2, D1 e D2. Então, nós estamos no caminho certo, fazendo coisas, a vacinação de forma organizada, e garantindo também, não é só garantindo a D1 do paciente, que a D1 é a dose 1, mas garantir que ele tenha acesso também a D2. Hoje, na verdade, os únicos trabalhadores que vocês foram vacinar no local do trabalho foi só a questão do frigo e dos frigoríficos. As demais indústrias serão aqui, próximo do CAPS. Isso, aqui ao lado do CAPS, não é para vir sem um agendamento, porque a gente quer fazer uma forma bem organizada, e a Assirme está fazendo essa parceria com a gente, inclusive pedir, agradecer muito a Presidente Kelly e toda a sua equipe pelo trabalho, que veio de forma extremamente organizada.